Júrias de amor, o homem parece incrível, mas não se iluda. Esse homem é bem perigoso e a Grace Abdukelly conta por quê. Ele chega fazendo declaração de amor, dizendo eu te amo, quero viver com você. Um descuido que a pessoa dá. Se ilude. Se ilude. As juras de amor não passavam de um disfarce. O homem, vaidoso e sedutor, era assim que a vítima o via. Seria mesmo Ivanildo da Silva o nome deste homem? Você está se sentindo enganada? Enganada. E também roubada, né? Roubada, né? Porque como eu falei, tudo que eu perdi aqui, eu vou levar mais ou menos uns dois anos para conseguir recuperar de novo. Coisas que você ainda estava pagando. Estou pagando. Para a Maria, de 48 anos, nada do que Ivanildo contou deve ser verdade. A realidade que agora a vítima precisa encarar é um boletim de ocorrência nas mãos e o prejuízo no bolso, causado pelo golpe do amor. Você acha que ele tem outras vítimas? Eu acho. Eu acho que eu não sou a primeira. E nem a última? E nem a última. Se a gente não dá um basta nele. Porque tem... Ele falou para mim que ficou um ano em Minas. E ficou mais um ano em Caraguá. Então eu acho que deve ter vítima dele em Caraguá e vítima dele em Minas. Você acredita nessas histórias? Eu acredito. Até na região, você acha que isso também não pode ser mentira? Não pode ser mentira também. Da parte dele, eu não sei mais o que ele falava a verdade ou o que era mentira. O homem que se apresentou como Ivanildo para Maria a conheceu pela internet. Isso foi há cerca de quatro anos. Mas nos últimos dois meses, ele passou a ficar frequente aqui na vida dela. E veio aqui visitá-la. Foi então, depois que eles se conheceram pessoalmente, que começou um namoro. Né, Maria? Isso. O que ele contou para você? O que ele fazia? Onde que ele trabalhava? Como é que foi esse início de namoro? Ele falava que trabalhava como espetinho, fazia espetinho de carne para vender. Mas ele estava desempregado. Desempregado. Isso. E ele falou para você que morava aqui perto? Aqui perto. Mas você nunca conheceu a casa dele? Não. Nunca conheci. O Ivanildo disse que tem 25 anos, que é da região de Minas Gerais. Isso. E o que mais que ele contou para você, que depois você percebeu que poderia não ser verdade? É que cada vez que ele vinha ficar comigo, ele contava uma história. Uma hora ele falava que ia da região de Minas. Aí depois ele dizia que foi nascido em Caraguá. Aí eu comecei a suspeitar. Outra coisa que chamava a sua atenção também é porque ele não tinha endereço? Não tinha endereço fixo. Ele chegou a falar que morava aqui na rua de trás? É isso. Porém nunca levou a Maria até a casa dele. E os encontros aconteciam sempre aqui, na sua casa. Isso, na minha casa. E ele vinha então frequentemente, dormia na casa da Maria. E isso aconteceu nesses últimos dois meses. Nesses últimos dois meses. Foi bastante intenso. Foi. Foi uma relação assim que parecia... Amor. Ele fez juras de amor para você? Desde o começo? Desde o começo. Essa conversa durou quatro anos pela internet. É bastante tempo, né Maria? É bastante tempo, né? E o que aconteceu ao longo desse tempo? Por que vocês não se encontraram antes? Porque ele sempre sumia. Ele aparecia, depois sumia. Aí agora que ele apareceu de vez. E aí parecia que o Ivanildo... A gente nem sabe se é realmente esse nome. Provavelmente não, né? Não. Parecia que ele tinha vindo para ficar. Para ficar. Porém, a Maria, num dia que ela saiu para trabalhar, ele ficou aqui na casa dela, dormiu quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, você foi trabalhar na casa de família. Isso. E aí você recebeu uma mensagem. Aí eu recebi uma mensagem no final da tarde. Mostra para mim. Enquanto a Maria estava no trabalho, ela recebeu essa mensagem do namorado. Aqui, por volta das 11h e 12h da manhã, ele disse que tinha saído para comprar alho e depois que ele tinha esquecido o açúcar, teria ido buscar. A Maria nem entendeu essa mensagem. Não, não entendi. Mas eu acho que ele tinha saído para arrumar a caixa para pegar as minhas coisas, né? Ele estava justificando porque ele não estaria aqui. Mas o combinado era que ele saísse aqui da casa para a vizinha fechar o portão. Isso. Ele tinha a chave da sua casa? Não, da minha casa sim, do portão não. E aí, logo depois, ó, por volta das 4h26 da tarde, a mensagem totalmente inesperada. Vou te dizer a verdade. Pela Maria, já não chegaram mais. Ela pergunta, e minha chave, você vai fazer mal para mim. Agora eu estou com medo de você. Ele disse que estava envolvido com um crime organizado, que a família dele tinha sido morta, que ele foi levado daqui da sua casa para o Paraguai? Para o Paraguai. As minhas coisas também foram levadas, assim, a força. Quando você chegou em casa, o que você encontrou? Bom, aí eu abri o portão normal, estava de boa, tranquila. Quando eu abri a minha porta, que eu olhei aqui, já me deu um desespero. Logo aqui na cozinha você já deu de cara? Com a falta... Com a falta do fogão. Dos seus objetos. E da minha geladeira. Tudo que você usava de mais importante aqui na cozinha, ele levou? Ele levou. Então foi o fogão, mas o quê? Fogão, geladeira. A geladeira ficava nesse canto. Ficava aqui, nesse canto. Mas o que ele levou da cozinha, Maria? Ele levou um liquidificador novinho, que ficava aqui. Mais o quê? O botijão de gás ficava aqui debaixo da pia. Até o gás? O botijão de gás ele levou. O escorredor de louça, como vocês podem ver, que eu estou sem, porque ele levou também. Parece que ele levou tudo, então, que ele precisava para montar uma casa. Uma casa. Como se ele já tivesse um destino, aqui perto. O micro-ondas, ele ficava aqui. O micro-ondas também ele levou, ficava aqui nesse imóvel. Mas ele levou só as coisas da cozinha, então? Não, aí ele levou coisas do banheiro. Do banheiro? Do banheiro também. Ele levou cesto de suporte de lixo, suporte de papel higiênico. Até o suporte do papel higiênico ele levou? Isso, ele levou também. O lixo? O lixo. O porta-sabonete? O porta-sabonete. E cada, então, cômodo que você vinha, você descobria mais coisas que ele havia levado. Aqui da sala, ele levou o quê? Aqui da sala, ele levou o meu computador. Então, aqui tinha mais alguma coisa? Aqui nessa parte, tinha TV. A televisão. A televisão. Porque eu ainda estou até pagando ainda. Uma televisão nova que você comprou com o esforço do seu trabalho. Você é diarista ou mensalista? Sou diarista, é mensalista. Mensalista. Você trabalha há quanto tempo nessa casa? Há quatro anos. Há quatro anos, mais ou menos o tempo que você o conheceu. Então, tudo o que você conquistou nesse trabalho, durante o tempo que você conversava com ele pela internet, depois ele apareceu aqui, se fez de apaixonado, um namorado perfeito. Aqui no seu quarto, ele levou alguma coisa, Maria? Aqui no quarto, ele levou uma caixinha de joias que eu tinha, que ficava justamente aqui em cima. Uma caixinha, mais ou menos desse tamanho mesmo, de oncinha. O que você guardava, as coisas que você mais gostava. E tinha, e levou 700 reais em dinheiro. Tinha dinheiro? Tinha. Aqui também, guardado? Ele sabia disso, Maria? Não. Ele procurou, então? Ele procurou, ele teve tempo para procurar, né? A única coisa, então, que ele deixou, não mexeu, foi aqui no seu quarto. Foi no meu quarto. Guardar roupa e a sua cama. Porque ele não conseguia levar no caminhãozinho que ele estacionou, ali na frente. Segundo os vizinhos, até viram um caminhão estacionado aqui, né, Maria? Isso. Vamos sentar aqui para a gente conversar, então. Para a gente entender melhor essa história. E ele, então, estacionou um caminhãozinho na frente aqui da casa da Maria, que fica em Cotia. Só que os vizinhos acharam que era uma mudança, porque levando geladeira, fogão, todos os objetos, assim, de casa. Então, as pessoas acharam que era... Que eu estava me mudando. Aí não falaram nada, deixaram quieto. Não falaram nada. Não abordaram ele e não falaram nada para você. E quando você chegou aqui, foi essa surpresa. Foi essa surpresa. Que eu passei até mal na hora. Você acha que esse homem que se apresenta como Ivanildo, de 25 anos, vendedor de espetinho... Não é nada disso. Não. É um golpista. É um golpista. Foi quase na primeira oportunidade, com a chave da casa de Maria, que Ivanildo mostrou suas verdadeiras intenções. A intenção dele era essa, desde o início. Dá para perceber? Dá para perceber que a intenção dele era, minha... Era de me conquistar, conquistar a minha confiança, para depois ele me roubar. De alguma forma. De alguma forma. Essa foi a que ele encontrou. Talvez ele haja de outras formas com outras mulheres. Por isso é importante prestar atenção no rosto desse homem. Dificilmente ele vai conseguir mudar muito as características dele, porque ele é bem apessoado. Ele tem a conversa boa, Maria. Ele consegue enganar bem, te manipular para fazer você chegar no ponto onde ele quer? Consegue. Ele não deu satisfação sobre o caminhãozinho, sobre a retirada dos objetos aqui da casa para ninguém? Ninguém perguntou? É porque como eles acharam que eu estava me mudando, então eles nem perguntaram. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. E ele também... Ele contou com a ajuda de alguém? Tinha mais de uma pessoa para retirar as coisas aqui de dentro? O que os vizinhos viram? Pelo que o vizinho fala, tinha mais uma pessoa com ele. Ajudando a carregar as coisas. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Agora Maria quem vai ter que recuperar tudo com muito trabalho. E aqui na mão da Maria está o carnê ainda da televisão, que ela não acabou de pagar. Faltam quantas parcelas ainda, Maria? Vamos ver aqui. Ela estava pagando assim um montante de R$ 1.500 por quase R$ 200 a parcela. Então ela ainda tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito parcelas a serem pagas. Não só a televisão, esse prejuízo, quanto todos os outros. Aqui só o manual do fogão, aqui do refrigerador, liquidificador, aqui também mais um aparelho, um eletrodoméstico, né? Ah, o micro-ondas, esse. Então só sobraram aqui os manuais. E o prejuízo da Maria soma cerca de R$ 10 mil. Procurando alguma pista para tentar identificar esse homem que se apresenta como Ivanildo, a gente pegou uma característica aqui dessa foto. Ele está usando o colete de um espetinho. Então procuramos pela internet, achamos esse restaurante que fica na região de Osasco e a gente vai ligar para tentar confirmar se realmente ele trabalhou no local e se ele se chama mesmo Ivanildo. Já ouvi falar, acho que já trabalhou ontem que já, não? O gerente nos passa então o número de celular. Eu vou te mandar então pelo número de celular que você me passou a foto e eu já refaço a ligação para você me confirmar, tá? Tá, ok. Obrigadão. Minutos depois, retornamos e conseguimos mais algumas informações. Há um mês ele trabalhou aí? Por quanto tempo? Só três, eu acho que foi três ou quatro dias que ele trabalhou. Se eu conseguir, eu fiz só o final de semana mesmo. Aí quando foi na segunda já não veio mais. Já sei a mãe dele, Maria, eu acho. Tá. E ele se apresentou como Ivanildo mesmo? Era Ivanildo. Ivanildo. Vocês não pegaram nenhum documento? Não, ele não chegou a trabalhar não. Só ficou o final de semana com o Oresca. Pra trabalhar a segunda aí, não trabalhou não. Vocês são da região de Osasco. A mãe dele também seria daí? Então, eu não sei porque a outra pessoa que mora em... É... Não, 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 não. Em Buda Azar. Tá. E ela trabalhava lá, coisa lá, final de semana fazendo faxina, alguma coisa. Eu sei que ele me falou que ele é de Minas Gerais. Maria se anima com as informações que alimentam as esperanças em recuperar tudo o que foi furtado. Meu coração agora deu um sorriso. Por que? O que você acha que pode te ajudar a localizá-lo? Eu acho. Eu acho que pode sim ajudar a localizá-lo. Bateram algumas informações passadas pelo gerente lá do Espetinho com as histórias que ele já contava pra você? Bateu. Por quê? É que ele falou pra mim uma vez que a mãe dele trabalhava num restaurante, só que eu não sei o restaurante. E... O que mais? Ele falou também de Cotia, de Minas Gerais? Cotia, falou de Minas. Que ele tinha morado em Minas, que veio pra cá agora recentemente, há dois meses. Falou também que morava em Cotia. Falou também que morava em Cotia. Então, algumas coisas aí bateu. Em Budazartes ele tinha citado, não? Não, em Budazartes, não. Há 20 dias, então, você já tava com ele há cerca de um mês. Você se recorda disso dele falando que ia trabalhar no Espetinho no final de semana? Não, não. Ele trabalhou lá, eu acho que foi 3 a 4 dias. Por que que ele não continuou? Ele falou pra mim que lá era muito corrido, ele não ia aguentar o serviço. Não era do trampo? Não, que era muito puxado. Que é das 9 às 10 da noite. E ele nem foi receber? Não. Sumiu? Sumiu. Sumiu lá do trabalho como sumiu de você? Sumiu daqui também. Só que de lá ele não levou nada. E daqui ele levou. Os investigadores da Delegacia de Cotia já estão tentando localizar esse golpista sedutor. O que que você espera a partir de agora? A vida que você vai ter que recomeçar? Recuperar as minhas coisas nem tanto, porque eu trabalho, eu consigo tudo de novo. Você não tem esperança? Eu acho que não. De achar? Mas eu quero o que acha ele. Eu quero olhar pra cara dele. Tu quer falar com ele? Não. Eu só quero olhar pra cara dele. Porque ele foi muito cínico. O que ele fez é coisa de louco. Eu só quero ele na minha frente pra me olhar pra cara dele. E as minhas coisas, o que eu perdi, eu consigo recuperar de novo. A gente trabalha, né? A gente não vive roubando, a gente não precisa roubar pra ter as coisas. Não é só pela ingenuidade das pessoas que isso acontece. Justamente por causa da lei fraca, que não pune golpe, não pune nem assassino nesse país. Vai punir golpista? Eles se sentem incentivados, porque vão, um golpe dá certo ali, outro dá certo a cá. Aí pode dar uma puniçãozinha, já já estão na rua de novo e eles atacam.